Olá, minhas amigas, olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo, pastor Ivo, eu sou o pastor Ivo Rodrigues e você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve em nosso canal, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. O nosso objetivo é levar até você mensagens, testemunhos, reflexões que toca o coração. Esse canal tem o objetivo de levar essas mensagens até o seu coração. Aqui nós já temos no nosso canal o resumo de todos os livros bíblicos de Gênesis ao Apocalipse. Temos aqui testemunho que toca na alma, que toca o coração. E nós estamos gravando uma série sobre reflexões. Reflexões é a autoria do meu livro, tem um livro chamado Reflexões, esse aqui. Reflexões. Eu escrevi oito livros, esses livros não estão à venda mais, mas está aqui. E hoje nós vamos falar da reflexão de número 46, Aliança de Sal. Vamos ver a importância da Aliança de Sal. Essa reflexão, eu vou ler ela para vocês, está no meu livro aqui, Reflexões. Vamos lá? Ó. Quando fazemos uma aliança de sal, significa que queremos que ela seja duradoura. Olha que coisa chique. E o que é uma aliança de sal? Vamos ver? Veja um exemplo. Um empresário, quando fecha um negócio, ele convida os amigos e faz um almoço, ou um jantar, no propósito que tudo venha dar certo. Isso significa que ele quer que seja duradoura. Olha que coisa chique. Um casamento é sempre marcado com uma aliança de sal. Ou seja, um jantar no objetivo que tudo dê certo. Ou o universo, o aniversário, bem melhor, o aniversário é comemorado com muita comida, desejando ao aniversariante muita felicidade e muitos anos de vida. Desejando que a amizade entre os amigos se renasça a cada dia a mais. Isso é muito bom. O aniversariante está todo feliz, tem um bolo, tem festa, tem comida. Isso é uma aliança de sal. Desejando que o aniversariante se renasça cada vez mais a sua amizade entre os amigos. Ó. Resumindo. Todo evento no qual o ser humano põe nele o seu desejo de felicidade e durabilidade, tem comida, tem comida presente. O sal preserva e faz durar o alimento. Isso também acontece com o casamento. Enfim, tudo o que comemora com a aliança de sal, simbolicamente, o sal já foi usado para curar feridas. Ou seja, cicatrizar a dor. Na Bíblia está escrito que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós temos que temperar cada dia a nossa amizade. com as pessoas, não sendo nem salgado demais e nem sem sabor, mas procurando sempre fazer a diferença aonde estivermos. Quem nos faz cada dia diferente de cada dia é nós mesmos. Temos-nos que demonstrar que somos o que somos, diferente do mundo que a pessoa já criou sobre nós. Amém? Por isso a aliança de sal é isso, é mostrar a diferença e mostrar para o mundo que somos diferente do que as pessoas já criou, do que o mundo que as pessoas já criou. Porque às vezes as pessoas já criaram um mundo entre eles que nós somos antipáticos, somos chatos, somos enjoados. As pessoas nem nos conhecem, não sabem nem quem nós somos. Já imagina isso. Porque elas criaram o seu pequeno mundo. E a aliança de sal é para quebrar esses paradigmas, para quebrar esses preconceitos, para quebrar esses conceitos que não é agradável. Isso é chamado aliança de sal. Essa aliança de sal é comemorada em um aniversário para fazer com que reanasse a amizade e a alegria sobre os amigos. No casamento, para fazer com que aquele casamento seja duradouro. Quando um empresário fecha um negócio, é sempre com o jantar, com o almoço. É tanto que Jesus realizava muito a aliança de sal. Na maioria das vezes na Bíblia, você percebe Jesus jantando, almoçando com alguém, e ele mesmo dizendo, eu sou o pão da vida. E ele mesmo dizendo, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Por quê? Lembrando de aliança de sal. E a própria Bíblia fala, naquele dia darei com medo, maná escondido. Quando fala em comida, a gente lembra do sal. O sal, por isso que tem aqui aliança de sal. Aliança de sal é juntar pessoas, fazer um lanche, um almoço, uma janta, e ali relembrar a amizade, sorrir, se alegrar e degustar. Já diz a história que quando você for fechar um negócio com uma pessoa, é bom você fechar um negócio antes dele almoçar. Porque quando ele está antes de almoçar, ele já está agoniado com vontade de almoçar, já quer logo resolver aquela parada contigo. Agora, para você fechar com uma pessoa, é melhor você almoçar primeiro. Agora, se você for fechar com outro, feche antes dele almoçar. Tá bom? Deus lhe abençoe, espero que você tenha gostado dessa reflexão de número 46, Aliança de Sal. Querido Deus, eu oro por essas vidas, eu peço que o Senhor abençoe, ilumina, conceda a eles o que é necessário e preciso, que tenha uma aliança de sal duradoura, firme e bem alicerçada. É o que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém.